Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a resposta à seguinte questão. O que é uma obra-prima? Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal. Hoje vamos ficar com a resposta rápida, que é a resposta à questão O que é uma obra-prima? Este foi um dos temas sugeridos na nossa comunidade e foi o mais votado pelos nossos membros do Clube Criarte. Já sabem, nós todos os meses temos uma enquete para decidir qual vai ser o tema do próximo vídeo. E se vocês quiserem votar, basta aderir ao Clube Criarte. O link está por baixo deste vídeo. Diz aderir ou join, tem lá um botão, basta clicar. Não se esqueçam também de deixar o gosto, de partilhar o nosso vídeo e de subscrever o nosso canal. Vamos então avançar para o tema de hoje. O que é uma obra-prima? Esta é uma questão muito interessante porque nós temos que perceber primeiro o que é isto de obra-prima? Qual é a definição correta para a obra-prima? De onde vem este termo? Onde surgiu a ideia de fazer uma obra-prima? É algo global? É algo universal? É consenso? Existe um consenso para definir uma obra-prima? Quem é que define o que é uma obra-prima? É o autor da obra-prima, seja ele na música, no cinema, na escultura, na arquitetura, na pintura, em qualquer forma de arte? Ou somos outros? Alguém exterior ou artista que impõe o que é uma obra-prima? São muitas questões que nós hoje vamos aqui analisar. Ora, o termo obra-prima surgeu na Idade Média Tardia, ali por volta do século XIII. Nesta altura, os artistas juntavam-se numa corporação de ofícios. Cada ofício tinha a sua própria corporação. Nós falamos aqui, quando falamos na história de arte, de todo o período medieval, o período bizantino, e depois também o período renascentista, que existiam as chamadas oficinas de arte. A oficina de arte não era mais que uma corporação de um ofício, que era o artista. E era englobado, como artista, muitas profissões, como, por exemplo, o sapateiro, o ferreiro, enfim, todas as profissões mais manuais eram consideradas profissões artísticas. Então, juntavam-se os artistas numa determinada oficina e o que é que ela fazia? Tinha um mestre que ensinava aos seus discípulos, aos aprendizes, aos estudantes que iam para essa oficina, como fazer o seu ofício da forma correta. No caso das artes, ensinavam a fazer a cor, a preparar as telas, que neste caso seriam as madeiras, não é verdade? E também os ensinavam a proporção, a perspectiva, enfim, todos os truques para eles serem, então, depois, uns grandes pintores, uns grandes escultores. Este mestre, quando achava que o seu aprendiz estava pronto, podia-lhe, então, um trabalho final, uma espécie de exame, em que ele ia aplicar todas as técnicas que o mestre lhe tinha ensinado. A essa obra final, que era a obra que resumia todas as qualidades do aprendiz, dava-se, então, o nome de obra-prima. Obra-prima vem do francês chef d'oeuvre, o chefe da obra. E as coisas que comportaram-se, assim, desta maneira, portanto, o aluno fazia, então, a sua obra de mestre, a sua obra-prima, mais ou menos até 1500. Porque em 1500 surge, então, o período renascentista em Itália, o reviver do espírito clássico. E com o renascer do espírito clássico, algumas coisas tornaram-se fundamentais. Cada vez mais, os mestres, os artistas, davam importância à virtuosidade do aluno. Portanto, aqui, em 1500, surge uma diferença. Até aqui, quando o aluno fazia toda a técnica que o mestre lhe ensinava, fazia a sua obra-prima e podia-lhe próprio ser mestre, receber as suas comissões e trabalhar. A partir de 1500, as coisas mudam. Porque aqui, como era necessário um alto nível de virtuosidade da técnica, as exigências passaram a ser muito altas. Então, para ser considerada uma obra-prima, o aprendiz não tinha só que fazer uma obra perfeita. Ela tinha que ser extraordinária. Também na altura do Renascimento, a verdade é que o termo obra-prima era mais empregue para a arquitetura, que era considerada a mais nobre de todas as artes. Raramente o termo obra-prima era dado à pintura ou à escultura. As coisas, no entanto, foram mudando mais tarde, com o passar do tempo. Nós temos aqui, na nossa lista de História de Arte, toda a evolução dos conceitos estéticos também e dos conceitos técnicos. Em Inglaterra, por volta também de 1500, existia um outro termo, que era a prova, a peça da prova. Ou seja, eles não usavam o termo obra-prima, usavam o termo que é o termo masterpiece, mas usavam um outro termo, que era a prova, ou seja, o proof piece. E este proof piece não é mais que uma alteração do termo de obra-prima. Então é assim, quando o aprendiz fazia o todo o trabalho que o seu mestre lhe tinha assinado, de forma perfeita, os mestres davam esse nome, o proof piece, a peça da prova. Porque aquela peça não era uma obra-prima extraordinária e inovadora, mas era a melhor peça que aquele artista conseguia fazer. Estão a perceber a diferença? Portanto, há uma diferença entre uma obra-prima, que é a maior de todas as obras, e há uma diferença para aquela obra, que é a maior obra daquele artista. Algo também muito interessante de se relacionar, tem a ver com a obra-prima, durante a maior parte da História de Arte que nós temos estudado aqui no canal, nós já estamos no barroco, estar diretamente ligada à divindade. Ou seja, um mestre de uma determinada oficina nunca jamais consideraria que o aluno fez uma obra-prima se esta obra não contivesse em si algo de cristão, algo de católico, algo de ligado à divindade. Há aqui uma relação direta entre a obra-prima e o divino. Considerava-se que se Deus criou o homem como a sua obra-prima, logo, ao criar uma pintura ou uma escultura que mostra a beleza do homem, o artista está a servir e a honrar Deus. Em 1700, em Inglaterra, surge um novo termo, para além da obra-prima e do masterpiece e da prova, existe o termo magnus opo, que é a obra grandiosa, que é assim que eles deixam de chamar a prova e passam a chamar obra-grandiosa a maior obra de um determinado artista. Vamos agora falar acerca de outro elemento que também faz parte da obra-prima, que é a sua relatividade. Existe alguma relatividade no conceito da obra-prima? No início era muito claro, ali no século XIII e até 1500 e até 1700, era muito claro, quem definia o que era uma obra-prima ou o que era uma magnus opus, ou seja, o que for, era o mestre, era a corporação de ofícios, não é verdade, muitas vezes não era só um mestre, eram vários mestres que se juntavam, avaliavam o trabalho dos seus alunos, dos seus aprendizes e eles é que colocavam então o rótulo, se era uma obra-prima, se era só uma obra de prova, se era uma master, enfim, eram eles. No entanto, as coisas começaram a mudar, porquê? Porque começaram a deixar de existir estas oficinas. Então deixou de haver um mestre, acima de todas as outras pessoas, que poderia definir que isto era uma obra-prima. Então existe aqui alguma relatividade. Depois do Renascimento, entramos no campo da História de Arte. Estamos a ver aqui na tela o Sr. Giorgio Varsari. O Giorgio Varsari é considerado o fundador da História de Arte. Ele, por volta de 1500, escreveu o livro A Vida dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos. Ele é considerado o pai da História de Arte exatamente porque foi a primeira vez que se escreveu um livro deste género. Na verdade, o livro do Varsari é uma compilação de todos os grandes arquitetos, pintores e escultores que o Varsari gosta e que ele considera que são dignos das suas obras serem consideradas obras-primas. O Varsari é muito importante para a História de Arte. No entanto, nunca nos podemos esquecer que ele escreveu um livro à luz do seu tempo e dos seus conhecimentos. Ele vivia em pleno Renascimento. Ele era um protegido dos Médici. Portanto, estas biografias, estes grandes artistas foram escolhas pessoais subjetivas ao seu gosto e ao gosto do seu tempo. No entanto, este Best of, esta lista do top de pintores e escultoras e arquitetos escolhidos por Varsari ditaram muitas vezes aquilo a que mais tarde se veio a considerar uma obra-prima. Porquê? Porque determinou o chamado canon. Nós já falámos várias vezes de canons. Os canons não são mais que regras impostas por determinada cultura à sua arte. Nós temos os canons da representação, nós temos os canons da proporção, nós sabemos que existe uma escala para as coisas serem consideradas corretas ou não. Às vezes os canons são muito rígidos, como existia, por exemplo, na arte egípcia. Outras vezes há uma quebra dos canons. Ora bem, estes canons passaram a ser considerados fundamentais para que nascesse uma obra-prima. É uma espécie de cartilha pelas quais os artistas são avaliados. À luz destes conhecimentos, o Varsari cometeu muitas injustiças, como, por exemplo, o Varsari dizia e escreveu no seu livro que antes do Renascimento e, digamos que, entre o período clássico, que é aquele período da arte grego e da arte romana, e o Renascimento não existia o Arte. E nós, aqui no Criar, sabemos muito bem que existia e temos vários vídeos, que eu até vou deixar aqui o link no vosso ecrã. Nós sabemos que existia a Arte e a Arte rica e interessante. Mas, para ele, como ele era um homem do Renascimento, isso não era considerado a Arte. Portanto, para ele não existia obras-primas nessa altura. E nem para trás. Ninguém falava de Arte rupestre, por exemplo. Portanto, estes cânones rígidos, muitas vezes, acabavam por asfixiar um pouco aquilo que poderia ser considerado uma obra-prima. Estas listagens, como a do Varsari, deixam artistas de fora, raramente são imparciais. São criações daqueles que têm o poder de publicar e de publicitar e também de influenciar o mercado. Estão a ver a escultura, Policletos? Nós temos análise desta obra aqui no canal e esta obra foi considerada o cânone do contraposto perfeito e passou a ser medida para a qual todas as outras esculturas eram comparadas. Durante séculos, muitos escultores tentaram seguir estes cânones, como, por exemplo, o David de Donatello e até o David de Miguel Ângelo. Isto também acontecia na pintura e na arquitetura. Então, nesta fase do nosso vídeo, chegamos a um ponto em que temos que fazer uma questão muito importante, que é assim. Ok, a obra-prima é suposto representar o melhor de determinado trabalho, de determinado cânone. Mas não deve também inovar? Segundo os dois psicólogos sociais, Stoyan, Gourev e Niek Altwizen, a obra-prima representa aquilo que um produto não é normalmente, único e excepcional em relação a tudo o resto. A sua natureza é paradoxal, representa o melhor do seu género, a ovre, e é celebrada pela sua singularidade. Então, talvez seja mais fácil compreender isto, com uma pequena ajuda visual. Nós temos estado a falar do barroco holandês do nosso canal e analisamos uma obra fantástica do Vermeer, que é considerada uma obra-prima. Vamos olhar para ela. Esta é A Rapariga com Brinco de Pérola, um trabalho típico do seu tempo. É um retrato barroco holandês, do brilhante Johannes Vermeer. Esta obra está em conformidade com outros retratos do seu tempo. Mas se o compararmos com outros retratos de Vermeer, o que é que nós percebemos? Que algo, alguma coisa na Rapariga com o Brinco de Pérola desafia as expectativas. Existe aqui uma fuga aos cânones. Existe aqui uma determinada singularidade. Ela é um produto do seu tempo, mas é diferente. Agora, quando eu olho para esta obra e a considero uma obra-prima, eu estou a analisar a técnica do pintor, a técnica virtuosa, a sua singularidade, ou estou apenas a reproduzir os cânones pelos quais eu fui educada a seguir? Eu considero uma obra-prima aquilo que me ensinaram a considerar uma obra-prima ou eu sou livre? É mais uma questão. Estamos então a falar da singularidade da obra-prima. Ela tem que ser única, mas ela também tem que ser universal. Ou seja, a obra-prima é independente do meu conceito de belo. É independente da minha cultura e dos meus cânones estéticos. A obra-prima tem que ser reconhecida por todas as culturas, por todas as pessoas do mundo como uma obra-prima. Ela tem que ser universal. Talvez seja isso que leve realmente a que a rapariga com brinco de pérola seja uma obra-prima porque ela é universalmente amada. Mas como é que no mundo com tantas diferenças culturais e em constante mudança, em constante alteração, pode uma obra continuar para sempre a ser uma obra-prima? Porque atenção, já existiram obras que foram consideradas obras-primas e que hoje já não o são. Algumas já nem existem. Existia um crucifixo em 1595 na Catedral de Notre-Dame de Amiens que foi considerada uma obra-prima e que hoje já não existe. E também existem obras que não eram consideradas obras-primas. Estou-me a lembrar das pinturas rupestres, por exemplo, das cavernas de Lascaux, que eram consideradas obras-primárias, rudes e hoje em dia são consideradas obras-primas. Então, afinal, no que é que ficamos? Como podemos, então, diferenciar aqui a popularidade da qualidade? Porque uma coisa pode ser muito boa e ter todos os requisitos para ser uma obra-prima e não ser considerado uma obra-prima, portanto, temos a qualidade e podemos ter algo muito popular e que não resiste ao passar do tempo. Portanto, temos a popularidade, não é verdade? E a qualidade é os pratos de uma balança. Então, uma obra-prima tem que resistir à passagem do tempo. É difícil ser uma obra-prima. Já estão a ver que existem aqui muitos factores. Outra questão que a mim, pessoalmente, me diz muito é quando é que nasce a obra-prima? Vamos imaginar que, ok, temos uma obra de um escultor ou de um pintor que preenche todos os requisitos. É universalmente amada, é virtuosa a nível técnico, inovou qualquer coisa, portanto, é, assim, popular, tem qualidade, toca em todas as pessoas, seja qual for a sua cultura. Quando é que esta obra-prima nasce? Porque podem ser em dois momentos distintos. Isto a mim perturba-me. Primeiro, a obra-prima nasce quando o pintor coloca pela primeira vez o pincel na tela ou a obra-prima nasce quando alguém diz esta é uma obra-prima? Porque é assim, existem pintoras, artistas, escultores, arquitetos que quando estão a fazer uma obra decidem esta vai ser uma obra-prima. Temos o caso do pintor barroco Velázquez, quando ele pintou Las Meninas, ele sabia que estava a fazer uma obra-prima, ele estava a sair fora da caixa, ele estava a inovar. ele pintou as Las Meninas com a intenção daquela ser o ex-libris da sua obra, a obra-prima de Velázquez. Então, essa obra-prima tornou-se obra-prima quando ele a pintou. Mas depois temos, por exemplo, o caso de Van Gogh. Van Gogh nunca foi reconhecido, morreu na miséria, nunca ninguém percebeu a sua obra. Ele pintava apenas girassóis, aliás, ele tem vários quadros de girassóis, no entanto, um deles, um deles, foi considerado uma obra-prima. Acham que o Van Gogh pintou aquele quadro específico para ser a sua obra-prima? Quando é que a obra-prima nasce? É no momento da sua criação ou é no momento da sua receção pelo público e pela crítica? De forma geral, a obra que se vai tornar uma obra-prima é algo imprevisível, tal como é imprevisível o tempo que esta se vai manter com este título. A ideia da obra-prima ajuda-nos a olhar para a obra daquele pintor, daquele escultor com outros olhos, ajuda-nos a guiar os nossos sentidos por o caminho daquele movimento, daquele período artístico. No entanto, hoje em dia, isto não acontece e é, talvez, uma das razões pelas quais muitas pessoas se sentem desconfortáveis no mundo da arte hoje em dia. Hoje em dia, não existe um cano para nos guiar, não existe um mestre para nos dizer esta é uma obra-prima. Então, o que é que hoje em dia nos diz o que é uma obra-prima? São os museus, são as galerias, nós vamos a um museu e eles dizem temos aqui, hoje em exposição, a obra-prima do Vermeer. Então, não existe uma entidade só a definir o que é uma obra-prima. E, na verdade, os pintores hoje, os artistas em geral, talvez não estejam assim tão preocupados em fazer uma obra-prima. Eles estão a pensar em conceitos mais abstratos, não seguiam por uma lista, por uma regra que lhes diga o que devem fazer e o que não devem fazer. Na verdade, hoje em dia, ser um mestre, produzir uma obra-prima, não tem a ver com competência sobre os materiais ou com obedecer a regras. Hoje, temos capacidades conceptuais, temos exploração de ideias e sistemas, temos cada vez mais artistas que exploram outros meios e materiais, dependendo do objetivo dos seus projetos. Muitos artistas escolhem hoje o trabalho em conjunto e colaborações com múltiplos pontos de vista. Na verdade, hoje em dia, no mundo da arte, cada vez existe mais flexibilidade e isso é o que torna a arte contemporânea confusa aos olhos de muita gente, mas também é aquilo que torna o mundo da arte muitíssimo emocionante. É ou não é? E pronto, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que tenham percebido o caminho que se percorreu até aos dias de hoje em relação à obra-prima, o que é uma obra-prima e o que é que ela representa no mundo da arte. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar e de subscrever o nosso vídeo. Não se esqueçam também que podem aderir ao Clube Criarte no fim por baixo de todos os vídeos. Tem uns botõezinhos onde diz subscrever o canal e também diz receber as notificações do canal. Tem lá um outro botãozinho que diz aderir ou em inglês join. Vocês carregam aí e veem um vídeo comigo, toda bonita a explicar quais são as vantagens de aderir a este clube. Na verdade é apenas uma forma que tenham de me ajudar a criar mais conteúdos. Por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!